Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo foi uma coisa meio inesperada, porque eu não ia desenhar a Hermione. Esse vídeo seria um vídeo ensinando a desenhar jaqueta ou chapéu, sei lá, uma coisa assim. Só que, como eu sou uma pessoa meio imprevisível em relação a desenho, que eu começo a fazer uma coisa e sai outra, eu acabei desenhando a Hermione, a nossa querida Hermione. Quem aí gosta de Harry Potter, comenta aí embaixo. Se você não gosta, peço encarecidamente que você se desinscreva no meu canal. Tô brincando, né, gente? Não faz isso. Não se desinscreve. Eu gosto muito de Harry Potter e sempre quis desenhar os personagens, só que nunca tinha feito. E finalmente fiz a Hermione, tudo bom? Me pretendo fazer os outros também, tipo o Harry, o Ronnie e o Voldemort. Quero muito fazer ele. E talvez a Luna. Eu gosto muito da Luna. Enfim, então, deixa o seu gostei embaixo, né, antes da gente começar a falar aqui desse desenho. Deixa o seu gostei, se inscreve. E eu não sei se vocês perceberam, no início do vídeo, eu mostrei o caderno onde eu estou desenhando esse desenho. E para aqueles mais atentos, perceberam que o caderno estava de cabeça pra baixo. Eu desenho de cabeça pra baixo. Até postei lá no Instagram um stories desenhando e as pessoas, tipo, Ué, mas o caderno está de cabeça pra baixo. Gente, eu sou canhoto. Então, eu deixo o caderno de cabeça pra baixo. Pra me apoiar a minha mão e o negócio não ficar incomodando o arame, entendeu? Ai, coisa de... Sei lá. Eu deixo de cabeça pra baixo porque pra mim é melhor. Coisa de gente louca. Enfim, vamos falar desse caderno primeiramente. Que me perguntam muito. Gente, esse caderno não é exatamente um sketchbook. Mas eu comprei... Não, mas eu tornei ele um sketchbook. Na verdade, eu comprei ele com a intenção de fazer rascunhos pra desenho digital. Porque eu tava gastando muita folha e eu acho bonitinho o rascunho, sabe? E eu fazia em folha solta, daí eu queria que ficassem todos juntos. Daí eu comprei um caderno pra, tipo, né, ficarem ali todos juntinhos. Só que eu comecei a ir muito mais além de só rascunhos e acabei fazendo outros desenhos nele. E acabou se tornando um sketchbook, um caderno pra rascunho, enfim. Inclusive, se vocês quiserem um tour pelo sketchbook, já posso fazer. Porque já tem bastante desenho. Mentira, tem que desenhar mais um pouquinho pra ter mais conteúdo pro vídeo. Mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo porque eu faço um tour. Então, esse caderno, ele era Tilibra e ele é bem barato. Tipo, 15 reais por aí. Tem um lugar que é mais caro, tem um lugar que é mais barato. Mas eu paguei 14,95. Deixa eu olhar aqui. Não tem o preço nele aqui. É, eu paguei 14,95. E a folha dele é bem fina. Tipo, é mais fina do que uma folha sulfite. Então, é um pouco complicado desenhar aqui. Só que eu ignoro isso, sabe? Tipo, sei lá, eu gosto. Eu não sei. Acho que o que ele me oferece de vantagem compensa aí o ponto negativo da folha dele ser fina. Então, assim, se você quiser comprar um desse, ele é daquela linha neon da Tilibra, sabe? Que tem todas as cores e tals. E, tipo, o caderno com a capa verde tem a folha verde. O caderno com a capa amarela tem a folha amarela. Enfim. Mas eu gostei dele. Só que, assim, gente, teve uma parte aí no desenho que quase deu ruim. Que foi quando eu fiz a franja dela. Prestem atenção aí, quando eu for fazer a franja. Porque eu fiz a franja acima da sobrancelha. Aí eu falei, meu Deus, não, a Hermione tem a franja mais comprida, eu vou aumentar. Aumentei, né? Porque, tipo, a folha pedindo socorro já. Porque quando você desenha um pouquinho nela, ela já começa, tipo, a ficar enrugadinha e querer rasgar. A folha pedindo socorro, eu ainda fui aumentar a franja dela. E ainda apaguei pra fazer de novo. O negócio aqui é tenso. Aí a folha começou a ficar enrugada. Começou a querer rasgar. E eu, meu Deus do céu, não posso perder esse desenho, porque ele tá bonitinho, pessoal. Aí, prestem atenção quando eu for fazer. Aí, outra coisa, eu acho que vai aparecer um reflexo no desenho que vai parecer que a pintura tá meio ruim. Pode ser que esteja. Não, tô brincando. Mas é porque quando, como essa folha é bem fina, quando desenha, ela começa a enrugar mesmo, sabe? Daí, tipo, fica levantadinho umas partes e tals. Aí, parece que o desenho tá todo deformado. Mas, na verdade, é só o problema da folha mesmo. Daí, eu quis fazer a Hermione segurando o bichento. É esse o nome do gato dela, gente? Me deu um branco agora. Eu acho que é bichento. E pretendo fazer os outros também segurando os bichinhos deles, sabe? Eu acho que ficaria legal. Comenta aqui embaixo se você quer que eu continue desenhando os personagens de Harry Potter. E se vocês querem vídeo sobre isso. Porque aí eu já aproveito e gravo. Ah, enfim, deixa eu voltar aqui e falar do caderno, que eu sou uma pessoa meio sem foco. Eu, sabe aqueles blocos de folha que são mais grossinhas e tals? Eles vêm um papelãozinho atrás. Daí, eu cortei o papelãozinho ali pra colocar apoiando a folha desse caderno. Porque se eu não colocar algo apoiando embaixo da folha... Porque se eu não apoiar a folha que eu tô desenhando, marca todas as outras folhas do caderno. Por ela ser bem fina. Então eu sempre uso esse papelãozinho aí apoiando pra mim não perder todas as folhas por conta disso. Eu dei umas cagadas nesse desenho. Principalmente no cabelo dela. Porque no gato, gente. Que horror desenho esse gato. Ai, meu Deus. O gato tava quase meio pior. Mas acho que consegui. Ele ficou com uma cara... Deixa eu olhar aqui a cara dele. Peraí. Ele ficou com uma cara meio estranha. Tô procurando aqui no caderno. Sei lá. Parece que ele tá assustado. Parece que a Hermione tá tentando matar ele. Enfim, ele chama a Luisa Mel pra proteger ele. Uma zerrada no cabelo. Não, não errei o cabelo dela. Mas como essa folha é bem sensível, você já tem que ir num tiro certo, entendeu? Porque se for pra você ficar, tipo, como eu, que eu sou uma pessoa meio louca, que eu vou tentar fazer um negócio e, tipo, tento, aí não deu certo, tento de novo por cima do que eu já tentei e vou errando várias vezes. Nessa folha não pode, porque, tipo, você desenha uma vez e ela já não aguenta mais. Essa folha sou eu na vida. Então, tipo, eu dei uma pisada fora aí no cabelo porque o tom do cabelo não ficou bom. Tipo, eu usei canela e marrom claro, aí o marrom e preto pra fazer o cabelo dela. E não ficou bom, sei lá, ficou muito claro, ficou muito amarelo, não sei. Aí eu fui arrumando com preto, tipo, passando cada vez mais preto, cada vez mais preto, depois eu passei mais marrom, depois mais marrom claro, canela é uma loucura. Quando eu vi a folha já tava, tipo, socorro. Mas, deu certo. Quando eu escureci mais o cabelo funcionou. Aí eu coloquei uns pinguinhos, assim, com corretivo, meio que pra dar um... Pra parecer magia, sei lá o que foi que eu fiz, mas eu achei que ficou legal. E no chapéu e na roupa também, eu pintei de preto e deixei o brilho ali. Depois passei um lápis azul, ou foi verde, não sei. E eu tô sem o lápis aqui pra olhar, mas eu passei um lápis azul ou verde pra dar um reflexo nesse preto. Pra, tipo, não ficar só aquele preto chapado com fundo branco, entendeu? E ficou bem legal. Aquelas... Que se acha, né? Recebo muita pergunta sobre esse sketchbook, tipo, porque a galera gosta muito, né, de sketchbook. Porque é bem legal mesmo. E recebo muita pergunta porque a galera acha que é um caderno super caro. E, tipo, perguntam em qual site eu comprei. Gente, comprei numa papelaria lá no centro da cidade. Só fui lá e comprei. Não teve nenhum tipo de... De obstáculo. Mas é um caderno normal. A folha é realmente muito fina, como eu falei. E eu acho que, tipo... Esse negócio de sketchbook é legal. Você tem um sketchbook, tipo, bonito e tal, né, né, e tal. Só que, pelo menos, aqui onde eu moro eu não encontro. Eu não consigo encontrar. E, assim, eu pretendo comprar um mais da hora, assim, pela internet e tal. Só que, como agora eu não tava podendo fazer isso, eu fiz o que eu podia. Eu comprei um caderno comum, assim, mesmo. E tornei o sketchbook. Eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, tipo... Pega o que tá aí ao seu alcance e faz o seu melhor com isso. Eu acho que é muito mais sobre você dar o seu melhor com o que você tem do que você ir atrás do melhor pra você dar alguma coisa, entendeu? Ficou um pouco confuso, mas era pra ficar meio filósofo. Se vocês gostam, aí, desse lance de sketchbook e tal, vai em uma papelaria, procura um caderninho sem pauta. Geralmente, costuma ter em shopping também, tipo, aqui nessas lojas de departamento, tipo, Renner. Renner, Renner, falei três vezes, Renner. Renner, Riachuelo, sei lá. Sempre tem uns caderninhos, assim, perto do balcão. Os caderninhos sem pautas. Sem pauta. Inclusive, até já usei como sketchbook. Tem até tour no meu, aqui no canal. Só que eu parei de usar ele e não sei porquê. Eu acho que é porque eu enjoei da capa. Era muito colorida. Aí eu parei de usar. Não sei porquê eu parei. Mas nessas lojas, assim, geralmente tem alguns caderninhos sem pauta que super servem como sketchbook. Então, se vocês têm interesse, aí fica a dica pra vocês, tá? Eu fui uma pessoa que demorou chegar um pouco aí no mundo do Harry Potter. Tipo, eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que passava na TV. Tipo, na época do Natal, eu lembro que já vi Harry Potter passando assim. E provavelmente era no SBT. Só que eu nunca tinha assistido. Apesar de eu gostar há muito tempo de filmes e jogos e coisas desse tipo com essa temática e tal. Eu nunca tinha assistido. Mas mentira, eu lembro que eu fui no cinema com uma amiga minha e assisti Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Mas, tipo, eu nunca tinha visto nenhum outro filme do Harry Potter e eu só fui. Porque, tipo, fazia anos e anos e anos que eu não tinha ido no cinema. Fiquei empolgada pra sair com a minha amiga e tal, assim, e aí fui. Porque eu era criança, nunca saía sozinho. Então, eu fui por conta disso. Aí, tipo, há uns anos atrás, não lembro que ano, mas não faz tantos anos assim, eu comprei o box do Harry Potter e li o primeiro livro. Gente, me apaixonei num grau que vocês não fizeram noção. Aí, eu, tipo, li o primeiro livro, assisti o primeiro filme. Aí, li o segundo livro, assisti o segundo filme. E fui assim, tipo... Aí, meu Deus, uma paixão eterna por Harry Potter agora. E essa é a minha história com o Harry Potter. E é muito bom, gente, sério. Tipo, é uma história que retrata sobre muitos temas atuais, assim. Tipo, eu sei que tem uma galera que critica algumas coisas de Harry Potter, mas eu gosto. É... Ai, me sinto em casa, gente. Muito triste pela minha carta de Hogwarts nunca ter chegado. Mas eu tenho fé que um dia uma coruja vai chegar aqui em casa com a minha carta. Sério, vocês sabem que eu sou aquela pessoa que, tipo, o que eu quero, se eu não consigo comprar, eu vou lá e faço, né? Eu até fiz umas varinhas de Harry Potter, tipo, da Hermione, do Harry, do Valdemort. Fiz tudo de palito, churrasco e biscuit, ficou ótimo. É... Inclusive, emprestei a minha varinha da Hermione, do Harry, pra um menino. Nunca me devolveu. Vou mandar mensagem pedindo a minha varinha de volta. Foi, cara. E até muita gente me pede pra fazer um vídeo ensinando a fazer. Tipo, quem sabe, né? Já que eu tô aí nessa onda de DIY e tals. Quem sabe eu faça. Eu até fui numa festa de Halloween vestida de Harry Potter. E as piadas que eu ouvi nessa festa, gente... Uma pior que a outra. Tipo, e a câmera secreta ainda tá fechada? É uma pior piada, uma pior engraçada. Mas foi muito legal. Foi o dia que eu mais me senti, tipo, próximo de mim. Foi vestido de Harry Potter. Falei, meu Deus, essa é a minha caracterização. Eu lembro que eu saí da festa, tipo... Sei lá, cinco e pouco da manhã. E de lá eu fui direto na padaria. Comprar pão. Aí, tipo, eu, cinco e meia da manhã. Na fila do pão, vestido de Harry Potter. As tiazinhas tudo me olhando. As crianças tudo chocadas. Amei. Eu queria repetir isso mais vezes, inclusive. Foi ótimo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem que eu continue essa série de Harry Potter aqui, comenta aí embaixo. Comenta qual personagem você quer que eu desenhe. Não esquece de deixar um gostei, se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos que gostam de Harry Potter. Que gostam de desenhar. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Um grande beijo, um forte abraço. E tchau. 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 Tchau.